Ô Gleits, o canal Fim dos Tempos, Dona Nadia, querida Pix, bora trabalhar, bora meu povo, bora trabalhar, bora vender Didi, bora vender crente de galinha, larga essa preguiça de mão, bora trabalhar, deixem de ser preguiçosos. O povo quer trabalhar não, quer só tá enganando os incautos na internet, né? Eita, porra, que não tem jeito. Tá bom, hoje botei minha banquinha aqui, hoje eu só tenho creme de galinha e um bolinho vulcão ali na geladeira. Tá pouquinha venda hoje, mas é o que Deus permitiu pra mim botar. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Precisando trabalhar, desemprego tá muito sério. E a gente se vira como pode, né? Bora lá, Gleitson, bora trabalhar, Gleitson, larga de mentira, de perseguir o povo que tá fazendo a obra, Gleitson. A obra de Deus, rapaz. Ó aqui, minha ajudante aqui, a Tomásio, o nome dela. Aqui, minha trabalhadora igual o Gleitson aí. Que é nada com nada, só cochilar. Né, Tomásio? Né. Né, Tomásio. Né, Tomásio. Né, Tomásio.